Oi, meu nome é Karen, sou aluna de Direito e sou monitora do projeto Câmera, Direito e Ação, sob a supervisão do professor Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. Semana passada, ocorreu o Encontro de Saberes, evento realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, em que os alunos têm a oportunidade de apresentar a sua pesquisa realizada durante o ensino superior. Nós resolvemos fazer um registro dos alunos de Direito no Encontro de Saberes, e é o que vocês vão ver a partir de agora. Obrigado e até a próxima! Meu nome é Flaviane Ferravante, eu sou a Mariane, meu nome é Annalisa Vieira Maia, meu nome é Daniela Bernardi, meu nome é Raquel Pereira Farinha. Meu projeto surgiu com jovens talentos para a ciência, a gente fez fichamento de vários doutrinadores do direito civil, ao nosso ver, a gente chegou à conclusão de que o mais acertado seria uma revisão dessa teoria das incapacidades presentes nos códigos. do Núcleo de Direitos Humanos da UFOP, e o projeto existe desde 2007, e atualmente ele é composto por cinco projetos independentes, que cada um também vai fazer a sua apresentação lá no Encontro de Saberes. E a outra ação feita também pelo projeto todo foi a arrecadação de fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paula, que é um asilo aqui de Ouro Preto. Eu trabalhei como estagiária no Centro de Mediação e Cidadania da UFOP, e eu quis abordar essa forma de resolução de conflitos dentro do direito trabalhista, e a forma que eu consegui de fazer isso foi dentro do direito coletivo do trabalho. Essa aplicação só seria mais recomendada dentro do direito coletivo, porque é a parte do direito do trabalho que gosta de disponibilidade relativa. Eu vou apresentar no Seminário de Iniciação Científica de 2013, o fruto de uma pesquisa de mais de um ano sobre justiça de transição, que trata sobre as medidas adotadas para lidar com o passado de graves violações aos direitos humanos. Nós estudamos uma intervenção mais democrática do direito penal na vida das pessoas. Quando há uma criminalização exacerbada, há um afastamento da autonomia privada de cada pessoa. Eu sou orientado pelo professor Fabiano Rebusi Guso. Ele desenvolveu um projeto, um projeto de incorporação imobiliária, uma análise pro pretano. E a gente vem propor soluções, o pessoal do direito vem para isso, propor soluções para esse problema, essa questão de moradia na cidade. Minha orientadora é Yara Antunes de Souza. Nosso projeto do CI, a ser apresentado no CI, é o biodireito à luz do Estado Democrático de Direito. Nós trabalhamos com as vertentes vinculadas ao transexualismo, reprodução humana assistida, eutanásia. Sob a orientação do professor Alexandre Bahia, trabalha intitulado Os limites entre os princípios da privacidade e da liberdade de expressão. O legislador constituinte viu a necessidade de regulamentar essa disseminação de informações. A nossa pesquisa vesta sobre a entidade familiar homoafetiva e a evolução do direito homoafetivo brasileiro, sob o prisma do direito constitucional, cujo princípio fundamental é o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós nos baseamos em um terceiro estágio da igualdade. Não um meramente formal, um meramente material, mas uma igualdade que reconhece o direito à diferença, à diversidade. O projeto Articulação com as Esferas da Cidadania, que integra o núcleo de direitos humanos. Nosso projeto, ele consiste em realizar pesquisas e entrevistas junto à comunidade, tendo um contato direto com a sociedade, visando identificar novas demandas que ainda não são atendidas pelo núcleo, mas que se enquadram na proposta do NDH. Meu orientador é a André de Abril Costa, e eu vou apresentar no SEIC um trabalho que a gente tem desenvolvido. Meu projeto tem como objetivo a produção de um material didático que, de forma esquemática, possibilite uma maior compreensão acerca da atividade jurisdicional a respeito da aplicação da pena no caso concreto. Eu vou apresentar o projeto Parlamento Jovem de Ouro Preto, que está sob a orientação do professor Antônio Marcelo Jackson e sob a minha coordenação. O projeto consiste em uma parceria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a Câmara Municipal de Ouro Preto e o Núcleo de Direitos Humanos ao FOB. O projeto tem como objetivo estimular a formação política e cidadã dos estudantes do ensino médio e superior do município por meio de atividades como oficinas, seminários, visitas técnicas e cursos de capacitação. O projeto Direitos da Criança e do Adolescente é um projeto vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos da UFOM. O projeto surgiu em 2010 devido à demanda da comunidade oroprestana em defender e proteger os direitos da criança e do adolescente. O nosso projeto surgiu da necessidade de suprir a falta de conhecimento da população acerca dos direitos consumiristas. E, dentre as nossas ações, podemos incluir o oferecimento de minicursos para a população sobre educação para o consumo consciente e direitos básicos do consumidor, onde há distribuição de apostilos para os participantes. No nosso projeto, nós realizamos atendimentos semanais na comunidade em parceria com instituições. A partir da demanda desses atendimentos, nós realizamos algumas palestras. no Craso São Cristóvão e no Craso Alto da Cruz e a paróquia de Cristo Rio. Nos nossos atendimentos, nós realizamos aconselhamentos sobre os aspectos legais das dúvidas que a população nos traz. Nós realizamos aconselhamentos e a paróquia de Cristo Rio.